Sim, Brasil, tudo começa aqui, na entrada da igreja, onde o pedágio é obrigatório para todos, tanto moradores como visitantes. Todos devem pagar o pedágio. Um pedágio de 33 reais, acredite você ou não, para representar, na verdade, eu acho que os 33 anos da vida de Jesus. O boneco propaganda da igreja católica e da igreja protestante. Que é a pena? Que é Rio Branco, que é sério. Tudo aqui, tudo, absolutamente tudo aqui, é monitorado por centenas de câmeras de vigilância. E por dezenas de seguranças que rodam de um canto ao outro, fazendo a ronda e fazendo o trabalho dos anjos. E fazendo o trabalho da própria Maria, que não pode fazer outra coisa, se não viver dentro de uma estátua. Observa atentamente este carro aqui. Sim, Brasil, este aqui é o carro forte que entra na igreja para pegar as doações. Para pegar o recebimento. Talvez você pense que seja para levar para Deus. Não sei qual é a sua imaginação. Não é possível que os fiéis não percebam que tudo isso é um comércio. E que os padres, pastores e líderes religiosos estão simplesmente brincando, tripudiando com suas crenças e abusando. Da fé alheia. Olha para cima, Brasil. Olha para esta fachada. Esta aqui é apenas uma das lojas. Aqui nós temos a entrada de uma das dezenas de estabelecimentos comerciais. Tudo para negociar a palavra do dito Deus. E vender a imagem da Maria. Em todos os tamanhos. Em todas as cores, formatos. E em todos os preços. Estamos entrando aqui na loja oficial do Santuário Nacional. Está vendo? Aqui a entrada. E pronto. Olha só. Que legal. Está vendo? Você entra aqui. E você tem um outro shopping. Tudo aqui. Está vendo? Que legal. Tudo aqui. Produto. Vendido. Olha só. Tudo aqui. Uma loja climatizada. Bonita. Os produtos de fé. As sagradas escrituras. Está vendo? Olha só. Olha para aqui. A segurança ali. Está vendo lá. Ele está sempre de olho em tudo. Andando de um canto a outro. Porque afinal de contas. Os santos. Os fiéis a Deus. Também roubam. Não é? E os padres não confiam no olhar de Deus. Não confiam na vigilância divina. Não confiam no mover do sobrenatural. Mas numa segurança pessoal. Individual. Particular. Física. E real. Eles não querem saber de Deus. Eles querem saber da segurança física e real. E a gente tem que falar um pouquinho meio que disfarçado. Não pode falar muita coisa. Olha que coisa. Está vendo? E aqui Brasil. Olha só. Dá só uma olhada nesse pingentezinho aqui com a cruz. 10 vezes de R$ 299. Quer dizer R$ 3.000 aproximadamente. Tudo isso aqui. Um pingentezinho aqui do lado. Está vendo? E aí você tem isso aqui. R$ 2.290. Está vendo? Mas também você vai andar com a santa. Você vai se defender de todos os males. De todos os problemas. De todas as dificuldades. Tudo isso aqui. Olha os preciosinhos. Baratos. E aqui do lado do Brasil. Olha só que coisa interessante. Está vendo? Você tem aqui as garrafinhas. Essas garrafas aqui. Está vendo? Você compra essas garrafas. Com água já beatificada. Água bem suada. Certo? Custa R$ 24,90. A garrafa. Para você colocar a água aqui. Está vendo? E você jogar na sua loja. Na sua empresa. Na sua família. Está vendo? Olha lá. A água aparecida. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui as costas da caixa. Para vocês terem uma ideia do que é. Olha lá. Está vendo? A água mineral aparecida. É um sucesso aqui. É uma febre de vendas. Tá? Você vai tomar essa água. E você vai chegar mais perto de Deus. Olha que coisa interessante. Impressionante Brasil. Olha só. Aqui você compra. Está vendo? A sua vela. Essa vela aqui. Ela tem 1,75m. 1,90m. Está vendo aqui os valores. Esse aqui são os valores da vela. Você compra toda essa vela aqui. 1,90m. 1,80m. 1,60m. 10,90m. 9,90m. 7,90m. Certo? Está aqui. Do lado. Então, o que acontece? Essa vela. Gente, é do meu tamanho. A vela aqui. Pronto. Olha lá. A vela é quase do meu tamanho. Tem velas maiores, evidente. Aí o que acontece? Gente, você pega essa vela aqui. E o que ocorre? Você vai queimar. E lá onde você vai queimar essa vela, tem um local, um depósito, onde essa vela que é derretida, aí o maquinário junta toda essa vela e faz essa vela de novo. Entende? Quer dizer, a cera que é utilizada para essa vela aqui, ela volta de novo para cá. Eles fazem isso. Quer dizer, você queima, você paga para queimar, você compra, queima, eles pegam aquela cera queimada, junta tudo, certo? E fazem tudo de novo. Está aqui, olha. E sem contar que eles não fazem só isso, né? Olha só. Outros produtos que eles fazem também com essa queima de cera, né? Eu gostaria que logo de início você observasse muito bem esses membros humanos de cera, onde eu estou passando aqui e mostrando para vocês. E logo depois você vai entender como funciona o lado macabro do comércio. E logo, logo, daqui a pouquinho você vai entender como funciona o lado macabro do comércio em torno de Maria e de Jesus. Aguarda um pouquinho. Por exemplo, você está precisando de um braço. Se você precisa de um braço, está aqui o braço. Olha lá, olha. Quebrou um braço, alguma coisa aconteceu. Olha lá, olha. Está vendo? Tudo isso aqui, né? Então você tem aqui, olha. Por exemplo, problemas no joelho, problemas nos pés. Então você vem aqui e compra uma cera dessa. Você está com problema nos pés, né? É uma igreja universal, né? Um criticando o outro. A igreja universal criticando a católica, a católica criticando a igreja universal. E tudo isso é a mesma coisa, né? Quer dizer, todo mundo em busca do dinheiro. Então aqui, por exemplo, um problema que você tem nas mãos. Então você compra aqui a cabeça mirim feminina. Tudo isso aqui é um depósito somente de ceras. Por exemplo, uma pessoa está com uma dificuldade. Olha lá, ela compra uma perna, certo? Para representar a perna dela. Aí ela pega essa perna que ela compra agora e ela leva para a igreja. O que o padre faz? Pega isso daqui e volta com esse mesmo produto para cá de novo, olha. Não fica lá. Você coloca esse produto lá, compra. Esse produto aqui é desmanchado e voltado e volta para cá de novo. Então quer dizer, é um ciclo, né? E as pessoas acreditam nessas coisas, né? Parece que é o seguinte, Brasil. Quanto mais cego e obediente for a ovelha, quanto mais temerosa, quanto mais medo, pavor ela tiver do invisível, melhor vai ser para eles. Melhor será para os negócios deles. Quer dizer, isso aqui é brincar com a fé das pessoas. E quando a gente vai alertar, aí os pastores, os padres ficam nervosos com a gente, não gostam do nosso conteúdo. Dizem, não, você está blasfemando. Isso aqui é heresia. Isso é blasfêmia. O que você está fazendo é um desrespeito à religião sacra, oficial. E não é verdade isso. Nós estamos mostrando a verdade da maneira como ela é. Mostrando os argumentos contrapostos. Mostrando o contraditório, o contrário. E esse é um direito também que nos cabe. E sabe o que é interessante de tudo isso aqui, Brasil? Está vendo? As pessoas não percebem. Mas o vidro que eu mostrei para vocês ali é um vidro blindado. Por quê? A igreja blindou o vidro aqui. Esse vidro que as pessoas tocam, ele é blindado. Quer dizer, a própria santa não pode sequer defender um vidro. Olha lá, aquele vidro que você está vendo ali é blindado. E por onde você olha aqui, por onde você olha, você vê pessoas, pessoas ofertando e a oferta para todos os lados. Está vendo? Até na saída, na saídinha aqui, você vê também, desse jeito. Está vendo? Um local aqui do lado, outro de outro, para que você possa, então, deixar sempre, sempre a sua oferta. Então, todas as pessoas que saem, cada um que sai, está vendo? Depois da visita, a boneca, eles deixam lá o dinheiro. Quer dizer, é dinheiro para todos os lados. É dinheiro de todos os cantos. Entende? Então, as pessoas vêm para cá, está vendo lá? Compra ali também, para deixar as suas flores naturais. Olha lá. Uma coisa que é interessante, Brasil. Você se lembra quando eu estava lá naquela lojinha, mostrando os membros de cera para você? Pois é. O povo é tão cego, é tão sem senso crítico, e eles compram, veja que eles compram os membros de cera lá naquela lojinha, e entregam ainda no plástico, na etiqueta, entregam com nota fiscal, para que os padres, olha isso, para que os padres possam apresentar a Maria. Mas adivinha, Brasil, para onde vai esses membros ainda no saco e com nota fiscal? Adivinha para onde volta? Adivinha para onde vai? Será que volta para a loja? Parece que ovelha nasceu para ser ovelha. Então, as pessoas vêm para cá, está vendo lá? Compra ali também, para deixar as suas flores naturais. Olha lá, está vendo? Pessoas que compraram boneca, compraram aqui alguma coisa de cera, e entregam aqui, entregam aqui. Está vendo lá? Olha lá, entregaram, compraram. Com licença, com licença, o senhor comprou esse produto agora há pouco. Sim. E o que o senhor estava pedindo à Virgem Maria? Minha mãe, na verdade, minha mãe me fez uma promessa, que eu sofri um acidente de moto, e ela fez a promessa pelo meu pé, e eu vim pagar a promessa pela minha mãe. E está realizado com isso? Graças a Deus. Está feliz? Sim. Isso é importante, né? Sim, amei. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Qual o seu nome? Juliano. Juliano, você tem quantos anos? 17. 17. Cara, estou vendo que você está com uma vela aí, uma cera, de aproximadamente 1 metro e 60? 60, exatamente. Cara, e qual o sentimento que você sente aí, comprando essa vela, e apresentando a quem? Ah, é uma frente a Deus, sabe? Pela minha vida, pela minha alma, pela saúde em si. É, todas essas coisas assim, que fortalecem o nosso coração, nossa alma. E aí você compra essa vela, e você oferece ela à Nossa Senhora. Isso, exatamente. Para ter paz, saúde, tranquilidade. Isso, exatamente. E está feliz? Exato, com certeza. Mais importante é isso? Sim, com certeza. Tá bom, obrigado. Obrigado. Você se recorda bem do que nós dissemos, sobre a questão das pessoas que compram as velas, está vendo? Elas compram lá as velas, e elas trazem essas velas aqui, para a capela das velas, né? Aí o que acontece? Estão na capela das velas, essas pessoas começam aqui, ó. a queimar. Queimar as velas, no sentido, de pedir alguma coisa. Isso aqui é desde a idade das trevas, desde a idade média. Como não tinha eletricidade, as pessoas queimavam velas, porque não tinha eletricidade. Nós temos eletricidade, temos luz, temos as maiores tecnologias de iluminação, mas as pessoas continuam com os mesmos costumes de antes. Quer dizer, são costumes que passam de tatara, 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 avó, para bisavós, para vós, para netos, filhos, e crescem essas pessoas com esse mesmo sentimento religioso, imaginando que aqui elas podem queimar suas velas para pedir alguma coisa, ou para abençoar alguém, para pedir alguma coisa, para que essas pessoas, para que algumas pessoas possam sair do purgatório. Enfim, tudo isso aqui, está vendo? A fé religiosa, o que leva as pessoas aqui a pedirem, a aclamarem, a implorarem. Quer dizer, com a iluminação ali em cima, olha lá, aquela iluminação ali, está vendo aquela luz acesa lá? Pronto. Mas eles querem as velas, porque vela dá dinheiro. Muito dinheiro. É muito dinheiro. E embaixo disso aqui, está vendo? Olha, dá só uma olhada. Está vendo? As velas, elas são queimadas, elas se tornam em ceras, depois uma indústria vem para cá, pega toda essa cera aqui, e leva de novo para compor as mesmas velas. Não é legal? Pois é. Aí, olha lá, está vendo? É divertido isso aqui. Isso aqui é a Disneylândia, dos religiosos. Eu acho isso muito legal. É a fé, né? As pessoas acreditam no que elas querem. Eu acho que isso é legal. Só que estamos aqui simplesmente fazendo a nossa parte, mostrando para as pessoas o não funcionamento disso aqui tudo, né? E o comércio que se estende. Por trás. Então, está aqui, está vendo? Centenas de pessoas que vêm para cá. Um sol quente danado. Esse lugar é super aquecido. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidinego? Pois é. Foram colocados na fornalha, né? Pois é. Aqui é a fornalha, meu amigo. Aqui é quente. Quente para caramba. Não é brincadeira, não. Mas é isso, Brasil. Que a gente mostra para vocês. Para que vocês possam se conscientizar. E vocês verem com os próprios olhos. O canal Além da Fé quer mostrar para vocês. Para que vocês possam ver. Vocês possam ouvir tudo isso. E tirar as suas próprias conclusões. A partir de agora, você vai descobrir. De quem é a culpa do nosso país ser tão religioso e corrupto ao mesmo tempo. Parece que a religião e a corrupção são sinônimos. Mas veja que neste carro onde eu vou abordar agora, tem pessoas de todas as idades. Inclusive crianças. E a religião, Brasil, é uma cultura que se passa de mãe para filha. De emoção para emoção. De coração para coração. De seres frágeis para seres frágeis. E é assim que começa a religião. Opa, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem. Então, embora. Graças a Deus. E aí, o que vocês acharam hoje da reunião? O que acharam da Aparecida? Já vieram aqui algumas vezes? São muitos anos. É, muitos anos? Desde 80. Então, quem ensinou a senhora a devoção à Nossa Virgem Santa Maria? Minha mãe, né? A sua mãe. E a senhora, minha querida? Quem ensinou a senhora a devoção? Minha mãe. A mãe também? E a senhora, minha querida? Quem ensinou a senhora a devoção? Minha mãe. E sempre que meus parentes iam dar aqui, eles sempre falavam em Nossa Senhora Aparecida. E vocês estão felizes? Sim. Muito, muito. Nesse calor aí, estão felizes? Muito, muito. Realizado. Vão voltar de novo? Sim. Graças a Deus. Ah, isso. Eu estou feliz de vir na casa da mãe. É, né? A mãezinha querida? Sim. Ah, então tá bom. Um abraço para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Brasil, e uma coisa interessante é que eu estou aqui na Sala dos Milagres. Onde pessoas, milhares de pessoas, estendem suas fotos aqui. Está vendo todo o teto aqui, cheio de fotos. Fotos de fiéis de todos os cantos do Brasil, Norte, Sul, Leste, Oeste, certo? Onde eles vêm aqui trazer as suas fotos para agradecimento. Pessoas que trouxeram foto de casa, de casamento, certo? Outros de noivado, de filhos que nasceram. De pessoas, enfim, que tiveram algum tipo de milagre associado à fé em Maria. Então, aqui, por exemplo, pessoas que sofreram algum acidente de avião ou de helicóptero, né? Ou se tornaram pilotos de avião ou de helicóptero, né? Olha lá, ó. Aqui eles trazem, eles compram tudo isso e trazem para cá, para a igreja, tá vendo? Pessoas que são motoristas de ônibus, outros que sofreram algum tipo de acidente de carro, certo? Pessoas que sofreram um acidente ou conseguiram um trabalho em posto de gasolina, tá vendo lá? Olha lá, no cantinho. Tudo isso aqui em miniaturas. Essas miniaturas representam o simbolismo da fé de cada pessoa. Por exemplo, o camarada conseguiu comprar um carro. O carro que ele conseguiu comprar, ele traz aqui o modelo da chave que ele comprou e coloca aqui, ó. Tá vendo? Entende? Aqui não tem uma chave de uma Ferrari, nem de um Porsche. Parece que Deus não quer dar Ferrari nem Porsche para ninguém, mas tudo bem. BMW, Mercedes, enfim. Aqui do outro lado, olha só que interessante. Por exemplo, pessoas que passaram na justiça, passaram em direito, quer dizer, né? Fizeram curso de direito, psicologia, psiquiatria e medicina, no caso, né? Aí essas pessoas compram esses símbolos aqui, né? E trazem para cá, ó. Tá vendo? Aí, por exemplo, a pessoa passou em direito, estudou, 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 mas acha que foi a Virgem Maria que deu o poder, a sabedoria e por aí vai. Então, traz o símbolo para cá, ó. Tá vendo? E aqui, ficam todos esses símbolos aqui, ó. Tá vendo? Por exemplo, pessoas que sofreram acidente. Aqui, ó. Várias fotos de acidentes de pessoas que muitas vezes ficaram livres desses acidentes e que atribuem esses livramentos a Maria. Pessoas que se tornaram maquinistas, né? Então, vem agradecer aqui a Maria pelo trabalho. Outros, por exemplo, compraram uma moto ou sofreram acidente de moto, sobreviveram, vem pra cá. Pessoas que passaram por uma cirurgia, por exemplo. Pessoas que passaram aqui por dez, né? Dez cirurgias, né? Aqui, ó. Dez cirurgias, horas e horas no hospital, mas estão agradecendo aqui a Maria, né? Por esses livramentos, né? Pessoas que tiveram, por exemplo, grandes... É... é... grandes... é... Pessoas que fizeram grandes investimentos em diversas áreas, vem aqui pra Maria agradecer. E essas fotos aqui, Brasil, são mais de cem mil fotos, entende? Olha só, aqui tem o... o número de pessoas, né? Olha só, pessoas que sofreram, tá vendo lá, ó? Aqui você vê uma foto com um senhor que tá com dois, quatro, seis, sete... Sete pessoas da área da saúde, mas tá agradecendo aqui. Agradeço a minha mãe. Nossa Senhora Aparecida pela cura. Tá vendo lá, ó? Não agradece aos médicos. Agradece diretamente, né? A mãe. Então, quer dizer, aqui do lado, pessoas que agradecendo, que eu venci a Covid, tá vendo aqui, ó? Eu venci a Covid. Quer dizer, milagres e mais milagres, certo? Que ocorrem. Olha só. Isso aqui são testemunhos, né? Todos isso aqui serve pra publicidade, serve pra marketing, vendas. Aqui é um outro setor. Nesse setor, por exemplo, pessoas através da música, né? Que conseguiram ter carreira, pessoas que conseguiram ter sucesso. Tudo isso aqui, tá vendo? Então as pessoas vêm pra cá demonstrar que esse tipo de sentimento é religioso. Porque, na verdade, tudo o que esses religiosos conseguiram, eles conseguiram através da fé. E foi Maria que esteve na frente, pedindo, intercedendo a Deus, a Jesus, né? Pra que as coisas acontecessem. Então, deixa aqui sua flor natural. Tá vendo aqui, ó? Olha só. E, sem contar, pessoal, que muitas vezes o que você deixa aqui, né? Joias, coisas caras, significativas, né? Representativas. Todas essas coisas são doadas, né? Os padres... Sem contar, Brasil, que todas as coisas que você deixa aqui, joias, produtos caros, né? Peças de artes caríssimas. Mas, os padres, assim, não deixam por aqui, tá certo? Parece que os padres dão um jeito de entregar diretamente pra Deus, né? Nas mãos de Deus. Dizem, ó Deus, esse ouro aqui, essa prata, esse valor, esse bem aqui. E eles entregam isso diretamente para Deus. E sabe o que é o mais interessante em tudo isso? É que aqui, na sala dos milagres, é chamado sala dos milagres. Não tem ninguém aqui sendo curado neste exato momento. Ao contrário, você vê pessoas com muletas, cegos, né? Com pessoas, com acompanhantes. Então, quer dizer, as curas não acontecem. Depois, quando os médicos trabalham por horas, né? A fios em cima dessas pessoas, trabalham 10, 15 horas, né? Muitas vezes, exaustos, cansados. Depois de tudo, essas pessoas vão agradecer as bonecas e os bonecos. Isso aqui é o impressionante da fé. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí. Além da fé, jason, arroba, gmail, ponto com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.